Tomar mais uma pílula hoje, um corpo arqueado, com aquela expressão de quem não consegue mais lidar com as emoções. Uma mistura de tristeza, estresse, conhece alguém assim e você olhasse no espelho e percebesse que esse alguém é você. A pílula, primeiro, é necessário perceber, eu preciso de ajuda. Pense, eu sou melhor do que isso. É necessário desenvolver uma inteligência emocional para então passar a ver esses resultados na prática, aqui no seu corpo. Peça ajuda aos seus amigos, se associa a pessoas que serão combustível para você ser movido, se praticar esporte, sair do status quo, atividade física, participe de projetos sociais, faça aquilo que produza realização em você. Quais são as três pessoas que você pode se conectar e o que você pode fazer com elas? Pense nisso, corpo arqueado, moleza, fraqueza, tá certo? Não, bola pra cima, vamos que vamos! Detox emocional! Tchau! Tchau!